Acompanhada Acompanhada eu estou cheia Eu venho vendo lá de outros pagos Senti saudades aqui do Rio Grande Do meus amigos e do mate amargo Dos verdes campos de cima da serra De vila seca e apanhador Gente buena acha que tem nesta terra Lá já do grande e rincão das flores Aos meus amigos lá de São Francisco De pedra lisa e casos a ferreira Vai um abraço desse índio taura Pra aquela gente tão hospitaleira Pra essa endiada que deixa a Quirana Seguindo em frente a Cambará do Sul Estou cantando para Ouro Verde Amigos e irmãos lá de Bom Jesus Nossa homenagem a uma cidade Que nunca sai da minha mente Aonde eu tenho tantos amigos Querido povo São José dos ausentes Seus verdes campos aparados da serra As nossas matas vivem sossego O Faxinal e o Lajadinho Vila do Silveira e o Monte Negro Sou um gaúcho muito decidido Cercas e rios não tranca o meu caminho Pra visitar o meu querido povo Eu sempre volto com muito carinho Estou cantando para Bom Retiro Lá em Chapada gostei de dançar Sinto saudade lá dos três irmãos Lá por Tainhas eu quero voltar Aos meus amigos que estão me ouvindo Peço desculpas se não fui sincero Estou cantando com muita alegria Nas emissoras é que eu sempre quero Assim que eu possa abraçar este povo Aos meus amigos minha saudação A todos eles vai o meu abraço Junto um pedaço do meu coração O Brasil é um pedaço do meu coração Desculpe se não lhe agrada Minha estampa de um vago Eu trago dentro do peito Toda a glória do meu pago Sou quero, quero monarca Defensor desta querência Eu tenho o cheiro da terra Perfumando a minha existência Eu tenho o cheiro da terra Perfumando a minha existência Desculpe deste meu jeito Veio quieto e desculpeado Não sou de pegar com a mão Pra chegar eu tenho lado Não brinco com o marimbondo Nem pato ovo ou carancho Não danço em baile de cobra Não abro porta de lanche Não danço em baile de cobra Não abro porta de lanche Desculpe de minha tenência De gaúcho ou cantador Eu só canto nos meus versos Porque nós só tem valor Não me troco por promessas Embaixo de um louco figurão Eu venho de sangue barrapo Forjado na tradição Eu venho de sangue barrapo Forjado na tradição Desculpe de minha fama O que dizem por aí Eu sou do jeito que sou Me criei como eu nasci Eu sou a sombra do pago Em qualquer lugar que eu ande Eu sou a força da raça Viola do meu Rio Grande Eu sou a força da raça Viola do meu Rio Grande Esta música é uma homenagem ao meu pai Arlindo Souza Lá em Caxias do Sul Um abraço meu velho Este é o teu destino Velho meu galponeiro Trabalhar de sol a sol De janeiro a janeiro Deida a idade de menino Tudo cresceu velho Velho guerreiro Marcado pela idade O tempo de boiadeiro A tua história é comprida O teu viver é tirano O teu peito é sofredor O teu peito é sofredor Golpeado por alguns anos Gastou a sola da bota Desvalorizou o cano Teu vacão caiu O cabo de filhar De mano a mano Falando um pouco de ti Desabavei o meu peito Você não é estudado Você não é estudado Mas tu tem o teu direito Você fala o que pensa Sotaque da antiguidade Teu capricho e sofrimento Demonstram a faculdade O dia levanta cedo Seja inverno ou verão Renova o tição do fogo Pra tomar o teu chimarrão Relembra a tua chinoca Que deixou no torrincão Tá na hora de pegar Segue a vida de peão O meu peito é sofredor O meu peito é sofredor O meu peito é sofredor Que deixou no torrincão Que deixou no torrincão Ela aponteia o violão E eu brinco na baixaria Eu surm theo O meu peito é sofredor Legenda Adriana Zanotto